A Comissão Especial de Vereadores, que acompanha as obras da ciclovia da Avenida Nossa Senhora da Lapa e de reforma e drenagem do entorno da Praça Januário Estevam de Laradante, conhecida como Praça do Crevin, realizou uma vistoria nesses locais nesta semana. O objetivo foi identificar os pontos que necessitam de correção e as dificuldades encontradas por pedestres e ciclistas que passam por ali, conforme explica o vereador Marcos Roberto o Tinho, presidente da comissão. O principal nisso tudo é exatamente isso, ver as irregularidades, as possíveis irregularidades que tem na pista, na ciclovia, na verdade, onde a dificuldade de locomoção do ciclista, até por conta de galhos de árvore obstruindo a própria ciclovia, a questão do gradil em torno da ciclovia, aonde a gente entende que a necessidade desse gradil que seja em toda a extensão dessa ciclovia e principalmente nos cruzamentos das avenidas, aonde dá acesso aos bairros. Também participaram da vistoria os vereadores Sérgio Calçados, membro da comissão, e Jaque Barbosa, presidente da comissão permanente de obras e serviços públicos. De acordo com o Tinho, os parlamentares analisaram os principais pontos das obras para que esses equipamentos sejam concluídos e utilizados da melhor forma pela população. Hoje a gente, nossos munícipes têm pouco espaço de lazer, então aqui a gente entende que é um bolevar importante, agora precisa estar perfeitamente em condições de que o nosso munícipe venha frequentar com segurança, com toda a condição de trazer sua família para que possa realmente desfrutar desse bolevar aqui. Há mais uma preocupação que é importantíssima, a questão da acessibilidade, onde os cadeirantes, as pessoas portadoras de deficiência, possam também vir com segurança. O vereador lamentou a ausência do secretário municipal de obras, Marcos Carteroli, que havia sido convidado para participar da visita. Hoje seria importante a presença do secretário de obra, até porque ele esteve presente na última reunião da comissão, e infelizmente ele não esteve presente, mas iremos convocá-lo mais uma vez, até porque ele é a peça fundamental para que a gente conclua essa obra aqui na Praça do Crevinho. Tinho adiantou quais serão as próximas medidas da Comissão Especial de Vereadores. A próxima reunião, junto com a comissão, junto com os vereadores, convocar a empreiteira que vem fazendo a obra, a fiscalização, que é importante para a gente saber o que falta na verdade, o que tem tido de apontamento para que a gente possa, de vez, solucionar e aí sim a gente entregar essa obra para a comunidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL